Alguém mais já percebeu que as pessoas que mais tem habilidade para inventar desculpas são os caloteiros? Eles sempre tem a resposta certa. Quando é para pedir um fiado, eles chegam na loja e dizem Eu estou fazendo um serviço ali para o fulano, mas sexta-feira eu recebo e daí já passo aqui a acertar. Só que pode ser sexta do próximo milênio, porque não chega nunca. E quando é para pedir um dinheiro emprestado, daí geralmente vão nos mais chegados, nos mais conhecidos. Já tem outros que são mais carudos, conhecem a pessoa na praça, em qualquer lugar, porque eles são bons de prosa. Lá de um pouco já pedem emprestado. E daí na hora de pedir, ele não pede assim simplesmente do nada, que senão a pessoa não empresta. Começa aquelas histórias comoventes. Toca nenê lá no médico, daí não sei o que, a mulher não está de acordo, sempre tem algum problema de saúde. Daí depois na hora de pagar, vem as desculpas. Mas não deu certo, ainda não recebi o patrão, diz que segunda vai me pagar, daí eu já passo aqui. Ou então, tive que comprar uns remédios. Tem uns que dizem, perdi o dinheiro, estava trazendo aqui, aí eu coloquei no bolso, não sei o que aconteceu. Existe alguém assim aí na região de vocês? Eu acredito que não. Existe alguém assim, perdi o dinheiro. Existe alguém assim, perdi o dinheiro.